Fala galera, ó, a missão do vídeo de hoje é conseguir mais uma faca Doppler ou Gema Doppler aqui no QDrop pra fazer um sorteio pra vocês que me apoiam aqui com o código login. Já tá rolando dois sorteios aqui, uma Navadia Doppler, uma Flip Gema Doppler. Hoje vamos tentar pegar uma faca ainda mais cara, ainda mais top do que essas duas que a gente tá sorteando. Se você quiser participar desses sorteios, os links vão estar na descrição. Se você participa de um, você pode participar de todos, tá? E bom, tem umas caixas que foram lançadas recentemente no QDrop que eu achei bem interessantes. Na verdade, eu queria muito conseguir dropar um dos melhores itens, tá? Dessas caixas aqui da comunidade. Tem a caixa Instagram, a caixa Discord, que na minha opinião são as melhores porque elas são as mais caras e as skins selecionadas aqui dentro são muito boas. E tipo assim, são caixas relativamente baratas, né? Cada uma tá custando vinte e poucos reais. Essa daqui, por exemplo, a gente pode tentar dropar uma Luva Amfibius. Já seria um drop maravilhoso. E nessa caixa Instagram aqui, a gente pode tentar dropar a Flip Gama Doppler ou a Vice. Se eu não me engano, foi nessa caixa aqui que eu tirei uma Flip Gama Doppler na batalha. Então, pra tentar novamente um drop insano dessa caixa, vamos adicionar um monte delas na batalha. E ó, aproveitando a deixa, galera, no Instagram é o local que eu mais posto a respeito de compra e venda de skins. E se você precisa vender algum miski, você pode me chamar no Instagram, que a gente vai te responder. E ó, vamos lá, vou fazer aqui uma batalha com vinte caixas Instagram. Cara, eu acho que se vier a Vice é a melhor caixa que tem no CanDrop. E se não vier, daí a gente vai ter que tentar achar outra no vídeo de hoje. Mas aqui a gente pode novamente dropar uma Flip Gama Doppler. E a gente vai abrir outras caixas ainda nesse vídeo, que são um pouco mais caras do que essa, pra tentar dropar algo insano aqui nas batalhas. Bom, o modo Underdog vai ficar ligado quase sempre. Eu acho que é o jeito mais fácil de vencer batalha. Eu tenho muito azar. Os itens que eu dropo são baratinhos, então o modo Underdog geralmente dá bom pra mim. E ó, abrir algumas vezes essa caixa, eu percebo que ela é meio que uma caixa bait. Tipo assim, tem algumas skins belas que podem ser dropadas, só que com uma chance bem baixa. A maioria das vezes fica variando entre essa P2000 e a USP. É até fácil a gente saber quando vem um drop bom. Eu acho que se abrir 100 dela, não tem como não dropar algo bom. Então esse vai ser o nosso objetivo inicial aqui, pegar a Vice e abrir essa caixa 100 vezes na batalha. Vamos ver, a gente precisa ganhar a batalha e a gente precisa que um dos bots drop a Vice pra isso dar certo. Ou a Flip também, a Flip Gama tá ótimo, vamos lá. Nossa, eu me lasquei dropando essa Desert Eagle. Galera, aqui já acabou a nossa chance de vencer basicamente. A não ser que os dois bots da direita dropem skins caras nas próximas 5 caixas. A chance disso acontecer é baixo. Nossa, eu dropei mais uma skin. Ah não, aqui eu já me ferrei, perdi. E ó, lá vamos nós novamente contra dois bots. Dessa vez tô me dando mal, já tá na metade da batalha aqui. Comecei bem mal dropando uma M4OS Hyper Beast. Tem mais 15 caixas pra gente tentar correr atrás do prejuízo. Vamos lá, paciência. Se não der pra vencer, tudo bom. Opa, opa, opa. O bot do meio começou os drops, beleza. O bot da direita não dropou nada bom até agora, véi. Só skin básica. E ele precisava dropar alguma coisa cara. E aí a gente ganhava a batalha e ficava tudo perfeito. Vamos lá, torcer pra ele. Opa, opa. Primeira skin que o bot dropa. Só que não é uma skin tão cara. Tem 7 caixas ainda pra ele dropar alguma coisa boa. Vamos lá, mano. Opa, duas skins iguais. Putz. Só que a gente tá perdendo ainda essa batalha. Mano, tem mais duas chances de vencer isso aqui. Vamos ver. Nossa, só se na última caixa o bot dropou alguma coisa cara. Isso, mano. Na última a gente venceu. Ou não? Não. Eu buguei. Tava no modo clássico, não tava no modo underdog. Galera, erro meu, mano. Eu coloquei 25 caixas. Coloquei dois bots, sei lá, na outra batalha. E eu esqueci de ligar o underdog. A gente perdeu a batalha. Dá pra ter ganhado 700 reais. Mas beleza, criei outra. 25 caixas. Modo underdog. Três bots. Começou ali. Ó, primeira vez que dropa nessa caixa uma skin de 100 reais, mano. Uma M4 ali. Coalition. Nossa, temos que recuperar o prejuízo da última batalha. Glockzinha. Nossa, que erro. Eu falei que eu tinha que ligar o modo underdog. Quando eu não ligo, parece que o azar toma conta. Opa, outra M4 Coalition. Tá bom, 65 conto não vale tanto. Mas, ó, parece que vai dar bom essa batalha aqui. Ó, bastante drop. M4 1S Hyper Beast. Parece que a caixa tá começando a se mostrar interessante. Eu vou fazer mais uma batalha com essa caixa ainda, porque a gente abriu até agora, acho que 70. Vou abrir mais 30 no final, de uma vez. Aí vai que dropa uma faca. Perfeito seria. Mais uma daquela M4 A4 Coalition. Só esse bot Luguin já dropou três vezes essa skin. E eu tô bem, mano. Eu tô com 30 reais em skins. Uma diferença de 100 reais pro bot que tá em segundo lugar. Aparentemente é uma batalha mais interessante dessa vez. E, ó, galera, faltam só 5 caixas. Mas... Tá pagando, mano. Tá pagando mil reais já essa batalha. Até agora a batalha que mais tá dando dinheiro. E eu não dropei nada caro. Isso é perfeito. Eu ainda posso dropar tranquilamente uma skin de até 140, 150 reais. Que eu permaneço na liderança. Vamos torcer pra nem precisar disso. Opa! A Cannon Rider. Boa. Mais duas caixas. Pelo andar da Carroagia aqui, não tem como perder mais, velho. Vai cair uma USPzinha. Ou essa P2000. Vai cair a USP agora. E a gente vence. Caiu a P2000. Boa. Quanto que deu? 1.200. Aceito. Mano, deu muito certo a batalha usando essa caixa Instagram. Eu quero colocar 30 vezes essa caixa na batalha agora. Pra ver o que que rola. Vamos lá. Vai custar 670 reais. Vou colocar os 4 jogadores Underdog. Nossa, dropei a Glockzinha. Mas, beleza. Dos drops bons, é a mais safe. Ó, outra Glockzinha aparecendo. Mas estão perdendo. Nossa, dropei outra Glock. Uma M4 Hyper Beast. Vamos lá, velho. Vamos lá. Vamos passar direto pro final dessa batalha que eu tô ansioso. Outra M4 Hyper Beast. Tá ficando mais interessante. Isso de Glockzinha. 120 conto. Galera, tem um bot ali que tá muito bem. Que é o bot da direita. Ele droppou uma New Rider. E agora veio um M4 Golding Core de 400 conto. Mano, só falta dropar um item high tier agora nessa batalha. A gente tá vencendo ela. Tá valendo mais de mil reais. Mas, se vier uma faca agora, nossa, ia fechar com chave de ouro. Mas, ó, deu pra mostrar também que essa caixa de 20 e poucos conto é muito interessante. É uma das caixas mais interessantes pra se abrir no momento, diria. Apesar dela ser, entre aspas, uma caixa bait por dropar quase toda hora essa P2000 e essa USP, várias caixas aqui drop são configuradas meio que dessa forma. De itens bem bonitos e tais selecionados terem uma chance baixinha de dropar, né? E aí, na maioria das vezes, esses itens mais baratos. Tem caixa que é diferente. Por isso que eu disse caixa bait, entre aspas. A gente já abriu várias dessas. Opa! Beleza, o bot que precisava dropar alguma coisa boa, eu droppou. Duas caixas, duas caixas. Ó, de novo. Não vai ter como eu dropar uma skin de mais de 100 conto agora. Eu vou provavelmente dropar pra P2000. Putz. O atalho é de 2000, eu perdi no finalzinho. Putz, quase que a gente recupera, velho. Só o bot da direita pra levar 2k. Nossa, que tristeza. Bom, abrimos 100 vezes a caixa. Bom, então eu tava pensando aqui, tem uma caixa que eu acho que é bem interessante pra fazer a batalha. Uma caixa um pouquinho mais cara do que a que a gente tava abrindo, que é a caixa Fang de 150 reais. Pô, eu queria que viesse uma Gema Doppler bem insana. Ou uma Doppler. Não tem nada nesse nível aqui, tirando a gut, né? Mas às vezes a gente pode fazer um upgrade. Não vou ficar gastando muito tempo com essa caixa. Eu quero rapidamente fazer uma batalha aqui e ver se eu consigo ganhar uma ou duas facas insanas. E a gente pode tacar elas no upgrade, por exemplo, pra pegar uma faca mais top, né? Vamos ver. Seis vezes a caixinha aqui. Modo Underdog ligado. Ixi, essa up que eu dropei tá valendo uma nota, mano. Aqui eu acho que já era. Ou não. Putz, vai ser difícil de ganhar essa batalha. Tá muito parelho e eu tô perdendo, mano. É, perdendo. Nossa, lembrei de uma caixa. Caixa que tá na categoria holográfica, que só tem faca da hora. Várias Doppler e Gema Doppler. A gente tem Falcon, a gente tem Ursos, a gente tem Bayonetta, Huntsman, Butterfly. Vamos tentar fazer umas batalhas com essa caixa aqui. Ó, tipo assim, agora o negócio começa a ficar mais caro. Vamos lá, 2 mil na batalha. Quatro vezes essa caixinha, 2k. Vamos lá, mano. Vamos lá, uma chance de pegar uma faca boa. Essa daqui é uma caixa bem mais interessante. Vamos que vamos, velho. Nossa, só não posso dropar a faca eu. Nossa, vale 400 contas essa caixa? Calma que não tá perdida a batalha. Três Alps pra eles. Beleza, achei que ia valer bem mais. Deixa eu ver. Quanto custa aquela Temukau? Bem pouco. Nossa, aqui a gente perdeu feio, hein? Nossa, mano. Mas calma que a caixa nem sequer chegou a dropar a faca. Agora eu espero que venha uma faquinha. A gente não viu faca ainda hoje, velho. Vamos lá, tá na hora. Seis caixas. Só preciso ganhar de dois bots. Opa, duas Printstreams. Beleza, começamos bem. A skin mais barata das três. A faca veio em mim, mano. Estourei, velho. Nossa, cara. A faca veio no lugar errado, galera. Já ia direto pro sorteio, mano. Duas facas iguais. O que que tá acontecendo, cara? O que que tá acontecendo, cara? Uma Flip ainda, velho. Putz, a batalha aqui deu uma nota, mano. Tá maluco. Tá doido. Nossa. 12 mil em prêmios. Nossa. Galera, tá maluco. Botei 3 mil. Ia pagar 12 e a gente perdeu. Eu tô só repetindo. Eu acho que eu gastei, mano. Opa! 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 Gastei as minhas fichas na última batalha. Eu não vou mais dropar a faca. Veio uma Gut Gama. Beleza. Uma Flip de novo. Aquela direita ali só vem essa Flip. Podia vir mais uma faca no meio agora pra aumentar a diferença. Calma. Se eu não dropar a faca, automaticamente eu já venço essa batalha aqui, né? Mais três caixinhas apenas. Uma Cábula de Sport no meio, 600 conto. USPzinha lá direita. Essa é pra vencer, galera. Duas facas que a gente vai levar embora. Uma já é de vocês. Eu não quero sortear uma Flip. Eu quero transformar ela numa Doppler ou numa Game Adoppler, que é o que valoriza. Isso! Meio mais uma faca. Mano, deu 10k. Parei aqui. Tamo no lucro. Um profit imenso. Vou fazer o seguinte. Upgrade. Tava tudo indo errado, mas começou a dar bom. Essa Huntsman Lodi, cara. O que que ela pode se tornar? Ó. Ela vale mil reais. Eu acho que seria bem tranquilo transformar ela numa Falc. Nossa, só de... Ah, não. Calma. 30% de chance, galera. Ah, é isso aí mesmo. Tome! Faz tempo que eu não faço upgrade. Esse aqui é um só pra gente acertar. Esquece! Esquece! Agora, eu não sei o que fazer com essa Flip. Eu quero saber de vocês, assim. Comenta nesse vídeo uma faca Gemadoppler ou uma faca Doppler. E eu quero saber a favorita da galera. Não vai comentar... Ai, não. Minha faca favorita é a Butterfly, Safira. Calma. Calma. Vai devagar. Tamo falando de phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Comenta sua favorita. Eu vou usar essa Flip no próximo vídeo. A gente vai começar o vídeo já fazendo alguma upgrade, tentando transformar ela em outra faca. Hoje, pô. Temos duas Gemadoppler. Acho justo sortear as duas pra vocês. E ó. Como a gente conseguiu ganhar essa batalha de 10k. Mesmo eu sorteando essas skins, eu ainda tô no lucro. Então, mano. Muito bom o vídeo de hoje. Deixa eu chegar aqui na página de fazer sorteios. Inclusive, tem várias formas de ganhar skins de graça aqui no Gdrop. Mano, confere o Gdrop. É o melhor site da atualidade de skins CS. Você pode conquistar aqui várias missões e ganhar ouro grátis. Depois trocar pelas caixas de ouro. Vindo aqui nessa página de depositar. E usando o código LUGIN. A partir de 10 reais de depósito. Se não me engano, 10 reais e 50, alguma coisa assim. 10 reais e 20, alguma coisa assim. Você já consegue participar dos sorteios. Vamos conferir isso agora na hora. Vou criar o sorteio, tá? E ó. É uma quantia de 2 dólares no mínimo. No momento, isso tá valendo 10 reais e 26 centavos. Então, ó. Depositando um mínimo de 10 reais e 30 centavos. Vamos resumir. Você vai conseguir participar dos dois sorteios que já estão rolando. Desse terceiro que eu vou criar agora. Só que ó. Na moral. Eu quero ver muita gente apoiando aí com o código LUGIN no Gdrop. Tô fazendo esses vídeos na moralzinha pra vocês. Sorteando uma porrada de skin no Telegram. Muitas facas que vão vir ainda. Que a gente vai sortear aqui no Gdrop. Então, não custa nada você dar um apoio pra você participar desses sorteios. Que são exclusivos aqui também, né? Não só os grátis lá do Telegram. Então, ó. Defini aqui a quantia mínima. Que é o mínimo que o Gdrop me permite. Se não, eu colocava 1 real. 10 e 26, tá? E tá criado o sorteio da Gema Doppler. No próximo vídeo, eu vou criar o sorteio aí da Falcon. Eu gosto de criar um sorteio, uma faca. Eu não gosto de ficar colocando duas, três facas no sorteio. Eu acho que fica mais organizado assim. É mais ou menos da mesma forma que eu faço lá no meu Taggram. Que é toda sexta-feira. O sorteio de uma faca. Então, aqui no Gdrop vai ser mais ou menos essa pegada. Todo final de semana, mais ou menos, né? Ou no meio da semana, se der na tele. A gente vai sortear uma faca por semana aqui no Gdrop. Esse vai ser o meu comprometimento com vocês. Participa aí do sorteio. Link na descrição. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Um abraço. Falou.